Hora de matéria pura aqui no programa, estou com a Sônia e a Karen e hoje nós vamos falar de beleza, matéria pura tem muita coisa pra beleza e eficiência, não é gente? Sim, cara, hoje a gente vem mostrando uma linha nova nossa que a gente já mostrou no dia das mães no teu stories Mas a gente não entrou a fundo Mas não explicamos o que ela faz, né? Então o que a gente vem? A gente vem com um sérum maravilhoso, com um toque muito macio O que ele tem de bom, cara? Primeiro, ele tem o ácido hialurônico com aqueles 10 pesos moleculares que faz o preenchimento em todas as camadas da derme, da epiderme então por causa dessa diferenciação de peso Pra quê? Pra tratar as rugas Elas não vieram do dia pra noite, né, Karen? Elas não apareceram assim, acordei hoje Elas também não aparecem de um dia pro outro Então é um tratamento pra preenchimento dessas rugas pra melhora do rosto pra gente vai ver ele ficar mais bonito Em quanto tempo a gente já percebe um resultado, Karen? A gente começa com o resultado em torno de 3 meses Por quê? Até a adequação da pele, até começar a penetração Até a gente começar a enxergar o olho nu Na realidade a gente já começa a tratar desde o primeiro dia Mas a gente não enxerga isso É, e tem muitas pessoas que não querem se submeter a procedimentos Exato Tem, por exemplo, tem muito mais gente que a gente imagina Então eu não queria fazer aquelas injeções de ácido hialurônico, né E essa é uma maneira de aplicar ácido hialurônico, né Que penetra também Mas que não é através de injeções E que dá um resultado eficiente, não é, Brilho? Além do ácido hialurônico, ele tem a vitamina C nano encapsulada Que ajuda a clarear nossa pele, que ajuda a melhorar o tom Então ela fica mais brilhosa E tem uma outra substância chamada aquaporine Que traz água pro nosso rosto Traz vitalidade, traz hidratação Sim, dá aquela aparência saudável Exatamente A maioria dos hidratantes, até pra dar uma explicaçãozinha A maioria dos hidratantes, ele capta a umidade do ar pra dentro da pele E o aquaporine, o que ele faz? Ele traz uma água de dentro De dentro pra fora Pra fora na pele, né Então dá um aspecto bem saudável Fica mais brilhosa, mais saudável E isso, ela fica mais brilhosa, sabe Assim, fica rejuvenescida E a gente usa quantas vezes por dia? Esse aqui pode ser usado uma vez por dia Uma vez por dia antes de dormir? Pode ser, porque daí tu consegue uma boa hidratação Tu deixa ele agir com a pele estando calma Sem estar exposto à poluição, toda essa parte E além dele, Carmen, a gente trouxe um complementar Que são os nós Que eu já vou te dizendo que a Júlia vai ficar louca com esses nós É Pode dizer Então assim, ó Agora, o que que acontece? As pessoas tiraram uma máscara Sim Então pode ver que aumentou até esses procedimentos de aumento de lábio Que hoje tá muito em fora E mesmo as pessoas de idade, assim como eu Pode notar que a boca vai diminuindo, né Sim, e vai ficando com vincos também Sim, é que a gente vai perdendo a gordura dessa região Por isso que a pessoa de idade vai diminuindo o lábio Porque vai perdendo a gordura daquele lábio, né Então, o que que são feitos esses glosses também? Com este ácido hialurônico que a Karen falou Que também ele vai preencher o lábio Sim, que dá aquela enxadinha, né Exatamente E também o produto que ele pega a gordura Ele localiza essa gordura Faz com que essa gordura vá pro lábio também Entendeu? Por isso que ele dá um aspecto de volume de lábio Sim, sem ser aquela coisa artificial do preenchimento Exatamente Ele devolve aquele volume que tu já tinha antes Isso, e vai devolvendo devagarinho, né, Carmen? O tamanho é botar ele Esse nome é daquele gloss que tu coloca e já sente que o lábio enxou Eu odeio esse Esse aí ele vai... Porque a gente fica com uma sensação, assim... Ele dá uma pinicadinha De furnigamento Eu não gosto Esse não tem essa sensação, né Então, ele vai tratar da pele do lábio E vai deixar o lábio bonito, brilhoso, né Então, ele tem em cores e tem em color Pra quem quer só realçar o lábio com a cor do seu batom, né Então, é uma tendência agora Vocês não sabem o que é a procura por esse Eu acredito E vou mostrar como a gente mostrou no Stories Então, ó, morra uma marca com isso Esse aqui é da cor de um gloss famosíssimo Uma marca muito famosa Custa caríssimo nos workshops, né E a gente conseguiu uma fórmula dele, gente Olha, maravilhoso Olha aqui Mas olha aqui, eu vou mostrar pra vocês Além do espelhinho pra aplicar Ele já vem com o espelho Ele vem com o espelho Ele tem luz E ele vem com luz Maravilhoso Que a gente se olha no espelho e aplica Maravilhoso A gente consegue aplicar dentro do carro Quando tá no próprio lugar A gente consegue aplicar na balada Olha, até tem uma sugestão melhor Vai acordar de manhã Com o namorado, com o marido, ó Deixa do lado Não precisa de acertar A gente já acorda com o marido Já acorda bem Exato Sônia me diz uma coisa E as cores que tem são essas três É, por enquanto São perfeitas, não é? Tem um nude Tem um bem transparente Pra quem só quer um brilhinho Tem um... A cor mágica Isso É Aquela cor que fica mais rosada Bom, quem conhece produto de... De maquiagem De maquiagem Sabe do que eu estou falando Com certeza Não, e tá lindo Tá lindo São três cores lindas É E, com certeza Eles vão deixar a gente A gente se sente mais segura Quando tá com a boca Ok, não é? Isso Agora tá na hora da gente Mostrar o rosto E se mostrar Então vamos mostrar Tirar a máscara em grande estilo Exatamente Gente, a matéria pura Fica na Cristóvão Colombo Com a doutora Timóteo Mais de 30 anos de mercado, né, Sônia? Isso não é pra qualquer um E lá você é atendido Só por farmacêuticos Então a gente compra com toda a segurança Você pode falar com as meninas também Através do WhatsApp Semana que vem tem mais Então a gente compra com a doutora Timóteo Então a gente compra com a doutora Timóteo Então a gente compra com a doutora Timóteo